Olá, seja bem-vindo ao canal H.T. Akenaton. Hoje nós vamos continuar com nossa aula de Pragmagia. E aí nós vamos entender um pouco mais como funciona a Pragmagia. Tem um vídeo anterior onde eu dou a introdução ao assunto e hoje nós vamos aprofundar muito mais. Quando eu era criança, eu adorava muito os filmes de Kung Fu. Eram uns filmes exagerados, onde as pessoas pulavam e voavam, mas tinha ali um fundo de verdade no encontro daquele aluno que ia até o Templo Shaolin, onde ele era treinado na arte do Kung Fu. Então havia vários treinamentos ali. Mas todos os grandes mestres sabem o que é importante para uma mudança real na sua vida. Quer transformar a sua vida? Quer modificar tudo à sua volta? Então entenda esse vídeo e fique até o final que você vai compreender a importância da Pragmagia. Na aula passada, como eu comentava, para isso ficar bem claro, a magia cerimonial, ritualística, ela envolve acesso a outros seres, espíritos, espectros. Não é o caso da Pragmagia. A Pragmagia vai unir ciências como biopsicoenergia, cromobiologia. Então nós temos aqui uma série de coisas que a gente está colocando aqui, que são ferramentas para você alinhar a sua vida e deixar ela no ponto para você viver bem. Mas aí, como eu sempre falo, depende do aluno. Para isso eu quero contar uma história dessas que eu vi, nesses anos todos de pesquisa. E tinha um templo, vamos chamar templo Shaolin, e esse templo, as pessoas para entrar nele tinham que mostrar que tinham condições de receber esse treinamento de Pragmagia. Então as pessoas, geralmente, uma vez por ano, o templo pegava alunos. Então, mais ou menos na mesma época, os alunos subiam na porta do templo e aguardavam os mestres a abrir o portão para, então, escolher. O que acontece é que nunca eles sabiam quando o portão ia abrir. Então, a partir daquela hora, as pessoas tinham que ficar ali no portão. Então as pessoas começavam a passar fome, necessidades, porque a qualquer hora o portão ia abrir. Então, após cinco dias, aqueles candidatos estavam ali morrendo de fome, porque os seus mantimentos já tinham acabado, e tinham ido até ali. Num dado momento, o portão se abriu e só tinha somente dois candidatos para entrar no templo. Os outros tinham desistido e tinham ido embora. Então, abriu-se o portão e o monge, abriu e pediu para eles entrarem. E aí falou, olha, vocês estão aqui há tanto tempo, nós vamos servir um alimento para vocês, para que vocês possam se recuperar. E aí o monge veio e trouxe duas tigelas. Cada tigela tinha um furo nessa tigela. E deu uma tigela para cada um. Aí eles olharam aquela tigela com um furo e falaram, ah, o que é isso? Depois, o outro monge veio e trouxe duas bolachas bem duras. Eram como se fossem pães, bem secos e duros. E entregou um para cada um. Então, um indagou, olhou a tigela furada, olhou aquele pão, tentou mexer naquele pão, ele era muito duro. Mas o outro candidato pegou e quebrou o pão, começou a mastigar o pão, mesmo que com aquele pão duro, quebrando quase os dentes para comer aquilo, mas a fome era tanta. E depois, passados uns dez minutos, o monge chega com uma tigela, uma panela e uma concha. E ele olha para o primeiro candidato e fala, o que aconteceu? Você comeu o pão? Ah, eu comi, eu estava com muita fome. Aí, olhou para o outro candidato, ele estava ali e falou, eu não comi, o senhor não tinha falado se já podia comer, o que era para comer, não entendi por que dessa tigela furada. Aí, ele falou, coloque o pão no fundo da tigela. Aí, o candidato colocou o pão no fundo e ele pegou aquela concha e encheu de sopa. Ah, pois, ele falou, pode comer, fica à vontade. E aí, ele pegou, então você comeu o pão, foi o outro. Aí, pegou outro pão, deu para ele, falou, ó, você quando coma agora, mate sua fome, quando você terminar de comer, pode ir embora para a aldeia. Você, que não comeu pão, pode entrar. Você foi aprovado para entrar no templo. O significado dessa história? Porque a praga e magia, ela mexe muito com histórias. Nossa história pessoal, o conto da nossa história, e no como vamos construir a história, a nossa história do futuro, com toda uma riqueza de detalhes. Mas o candidato a ser um pragmágico, um mago da praga e magia, ele tem uma triste função. O outro mago, às vezes, ele quer dar o salto quântico através dos rituais. Isso pode dar certo? Pode. Vários conseguem. Mas também vários conseguem grandes problemas com obsessores, com espíritos, porque a pessoa não tinha um conhecimento, uma preparação espiritual que o protegesse de tudo aquilo. E é engraçado que o pragmágico, ele treina tanto que ele faz as suas visualizações criativas, ele faz sua meditação, e ele acaba sendo apto a fazer outra magia de ritual. Só que ele decide não fazer, decide não procurar. A maioria de nós não procura esse caminho. Por quê? Porque nós procuramos um caminho que esteja ligado e alinhado com a ciência. Por quê? Porque para me ajudar as pessoas à minha volta, a pragmágia é muito mais útil. Porque é ensinar as pessoas a desenvolver esse magnetismo. É ensinar as pessoas a ter as ferramentas e aonde encontrar as ferramentas. Para certos problemas, precisa de alguns caminhos diferentes. É claro que às vezes você não sabe, mas se você tem um estudo, uma paciência, uma dedicação, por que o monge que não comeu e esperou foi o que adentrou o templo? Porque ele olhou a xícara e viu o furo. Ele falou, olha, tem algum motivo para ter. Ele não entendeu que era para pôr a bolacha de pão dentro da xícara. Mas ele percebeu que havia uma razão para ver aquilo. Então, ele esperou o monge chegar para se orientar. Aí que entra o pragmágico. Ele é o pragmago. Ele é aquele cara ou aquela mulher que resolve entender as coisas, como funcionam. Absorver, olhar, sentir, analisar. Falar assim, eu vou aprender primeiro antes de chegar lá. Não vai falar quando você não sabe. Quantas pessoas acabam sendo interpretadas como orgulhosas, arrogantes, ou sabem tudo, porque não perde o problema de ficar calado e aprender com os outros. Tem um exercício de pragmagia que é muito interessante. Que é quando você... Serve para quando você está irado. Serve quando você está conversando com outras pessoas mais inteligentes. É uma forma de comunicar do exercício da pragmagia. Que funciona assim. Antes de você estar conversando com alguém, antes de você falar sua opinião, você fala assim para a pessoa. Deixa eu compreender bem o que você falou. Pelo que você comentou, então você quer dizer que as pessoas, elas procuram aquele local para isso. É isso que você quer dizer? A pessoa vai se estranhar. Nossa, essa pessoa está bem compenetrada no assunto. Ela está me dando muita atenção. A pessoa vai tomar mais cuidado para explicar para você. E ela vai puxar da cabeça dela todas as informações importantes e úteis. Agora, se você fala... Ah, eu também acredito que seja assim. Eu acredito que, inclusive, na minha opinião, pragmágicos não dão opinião. Eles perguntam. Eles buscam uma pergunta profunda que signifique alguma coisa. Que traga uma resposta interior. Por quê? Porque o caderno, que eu sempre falo para vocês. Porque no caderno a gente escreve... Quando a gente encontra uma boa pergunta no dia, a gente guarda essa pergunta para mim. Porque depois eu faço ela com calma. Como eu coloquei na aula passada. Três caminhos de pergunta. Três formas de você fazer o exercício. Um é a pergunta. O outro é o lado negativo da resposta. E o outro é a solução para a pergunta. Você costuma somente nesse exercício por 90 dias, um ano, dois anos, três anos. Num X anos aí, normalmente os alunos de pragmagia se tornam magos. Talvez com bastante tempo. Mas uma vez que eles se tornam, eles se tornam arquétipos fortes, poderosos. Porque aí ele pula de nível. Ele consegue responder perguntas se realmente quer estar perto de algumas pessoas. Se realmente vale a pena estar naquele relacionamento. Se vale a pena uma pessoa estar naquele trabalho. Ela consegue encontrar um caminho para mudar de trabalho. Para não ficar tão doente. Para não adoecer mentalmente também. E não trazer também a falência financeira. Porque todos os atos são ponderados com calma e tranquilidade. O pragmático, o pragmágico, ele é simples. Ele tem dinheiro para ter um nível social melhor. Mas ele continua no mesmo nível. Ele continua ainda fazendo coisas que há anos atrás se fazia. Por quê? Porque ele pode aderir à tecnologia, mas ao mesmo tempo ele pode ter condições de viver em sintonia sem tecnologia. Ou seja, ele escolhe esse caminho diferente. Ok? Vou encerrar por aqui. Para não estender muito o vídeo, cada aula é um novo toque, um novo ponto, para você entender mais sobre a pragmágia. Espero que você esteja aproveitando. Considere se tornar membro aqui do canal. e participar do nosso curso via interior. O curso é gratuito, é para os membros. Depois será aberto para o público em geral, mas de início ele está aberto para os membros. Todo o conteúdo sai meses antes para os membros. Serenidade profunda no seu coração, eu me torno você. E aí vamos lá no seu trabalho... O que é isso?